Dessa vez, nada de improviso. As regras vão ser bem claras desde o início. Eu vou ser bem firme com ele desde agora. Boa noite, Ladybug. Eu sou o Cat Walker. Miau, tô prazer. Igualmente. Ué, não vai rir não? Não achou engraçado? Eu achei um trocadilho inteligente. O Plague me disse que você era excepcional e ele tinha toda razão. Se quiser, da próxima vez eu posso rir. Ah, não, não. Você não precisa se forçar a rir. Então, Cat Walker, quantos anos você tem? Tem irmãos e irmãs? Algum hobby específico? Responder suas perguntas colocaria em risco minha identidade secreta. Nossa, você é perfeito mesmo. Ah, quer dizer, sua resposta foi perfeita. Vamos ver se você pensa rápido. Um supervilão aparece e você não sabe nada sobre ele. Qual seria a sua primeira reação? A, você corre até ele e usa o seu cataclismo. B, você... Primeiro eu iria pra um lugar seguro pra poder observar. E é isso que você devia fazer, Ladybug. É? Acho que acabou o tempo do bate-papo. Tá na hora da gente trabalhar. Não, Cat Noir, para! Isso é ridículo! Você acha que é o Cat Noir? É claro que é o Cat Noir. Ele deve ter sido akumatizado porque se arrepende de ter desistido do Miraculous. Mas e se não for um Cat Noir? Deixa comigo, Cat Walker. Eu conheço ele muito bem. Ladybug! Eu sinto muito, Cat Noir. Eu não percebi como você estava triste com tudo isso. Cat Noir? Mas com quem ela está falando? Kuronego, seja um bom gatinho. Me dê o Miraculous da Ladybug e vai ser livre pra brincar na cena. Se ele fosse o Cat Noir, não acha que ele falaria com você? É verdade. Ele costuma falar bem mais que isso. Ele deve estar muito chateado porque eu substituí ele por outra pessoa. Com aquela fenda nas costas, tá parecendo mais um cofrinho de criança, não acha? Vai ver que é ele quando ele for desakumatizado. Use o cataclismo no guiso. O Akuma deve estar lá. Peraí! Ladybug, e se for um sente monstro? Se eu usar o meu poder, ele vai se descontrolar e ficar ainda mais perigoso. Tem razão. Nossa, o Plague treinou você direitinho, hein? Hum? Mas pode acreditar, eu conheço o Cat Noir. Gatinho, vem cá. Miau, miau, gatinho. Vai servir. Miau, miau, miau. Isso aí, vem cá. Que cheirinho bom. O que ele tá fazendo? Às vezes os gatos comem grama, ajuda a cuspirem as bolas do pelo. Olha, o Cat Noir adora fazer palhaçada, mas acho que comer grama já é demais pra ele. Olha, você tem razão de duvidar, Ladybug. Eu concordo com você. Até a gente ter certeza de que é um sente monstro ou uma pessoa akumatizada, a gente não pode agir por impulso. A gente tem que descobrir mais. A gente tem que descobrir mais. A gente tem que descobrir mais.